Olá, estão bons? Ótimo. Eu estou a falar mais baixo porque estou a fazer esta crónica escondido no armário de vassouras da TSF. Está bem? Eu explico. Eu escondi-me aqui porque tenho medo de me aparecer só tosé seguro e me interrompe à crónica. O tosé vai ter uma grande surpresa quando entrar no estúdio para me surpreender e der-te caras com um boneco feito de um monte de almofadas que eu deixei para fingir que lá estou. Almofadas e um travesseiro, que eu fiz o boneco à escala. O tosé é seguro. Não sei se deixar reparar, mas tem ar daqueles minutos que querem organizar os jogos de futebol porque de outra forma iam à baliza. Querem ser eles a escolher a equipa porque de outra forma não jogavam. Eu vejo o passo escolho e o tosé e só me apetece jogar ao mata. E agora tenho aqui uma vinda para vocês, eu sei que é cedo, e que puseram o cérebro em ponto morto assim que deixaram os putos na escola. Mas vamos a isto. Como é que se chama o grupo musical formado por Paulo Gonzo, José Cid e Abranhosa? O pirata. Porquê? Perna de pau, olho de vidro e cara de pau. Afinal não dá. O meu cérebro é que não está bem. Eu sou alérgica a vassouras. Enfim. Ora, hoje queria deixar aqui uma palavra previamente benzida para o Cónigo Joaquim da Assunção Ferreira que coordenou o sétimo Encontro Nacional sobre Causas Matrimoniais em Fátima e que disse o seguinte. Há uma escala de homossexualidade e os últimos graus tornam a pessoa em causa incapaz de realizar funções conjugais. Portanto, a palavra que eu quero deixar é disparate. Mesmo que existissem graus, toda a teoria do Cónigo cai por terra quando vemos que Betty Grafstein disse feliz e preenchida. Qual é a lógica do senhor padre? Hã? Os muitos gays caíram no caldeirão como um obelix? E qual é a escala? Os homossexuais têm uma escala que vai de zero a 16, sendo que zero são os piores, os mais ativos? Hã? O senhor padre, que me desculpe, mas vai ter que me explicar o que é que é a homossexualidade acidental. Ah, eu fui ver o último espetáculo do La Féria convencido que ia ver um filme pornopolite e ama. É isso? Ou então é, ai, há passado mais de um escadote e caiu-me um balde por purimãs em cima, escorreu e fui aterrado caras no colo de um senhor careca de moto. Santa Paciência, que é a única santa que eu aturo, que é a paciência. O Vaticano devia, e sim, criar uma escala de vestialismo. Isto é que me faz a impressão e dá cabo de uma casa e de uma casota. Eu acho horrível porque um casal com um cão é a minha imagem de felicidade e ver esse mundo ruído. Enfim, eu não consigo falar mais. Tenho meu estômago a mamá ver com uns sons unadinhos estéricos. O meu estômago tem um pinguinho azedo. Está bem-se, meus padres? Também tem um pinguinho. Mas não se preocupem que eu não caso com uma mulher só porque ela possuía bem. Até a Deus.